Boa tarde, Nico! Sou muito seu fã. E aí, você ainda tá tocando seu piano? Ah, o piano tá meio devagar, tá paradinho, tá paradinho. Grande abraço, Gustavo Bandeiro de Governador Valadares. Meu filho Igor está assistindo o programa, ele é especial. Igor, um beijo no seu coração, Igor! Rapaz, eu toquei isso. É domingo lá em... lá em Taillumi, na igreja metodista lá do pastor Salomão. Relembrando os cânticos da década de 90, 2000, ano 2000. Mas eu tô enferrujadinho, viu, Gustavo? Nem te conto. Próxima! Olha aí, Lamonier! Chegou! 1h15, lá na hora de chamar o pastor aqui. Hã? Bispo. Mas ele escreve aqui pra mim, pastor. Oi, Nico! Adoro o seu programa? Aqui é o Igor Júnior de Teoflotone. Seu programa é o melhor de Minas Gerais. Manda um abraço pra todos do bairro Boiadeiro, hein, Teoflotone? Igor Júnior, um beijo pra você. Vamos mandar o balanço lá pro bairro Boiadeiro, Lamonier. Balanço, bairro Boiadeiro, lá em Teoflotone. Aí eu lá, o que eu tô fazendo ali na Lamonier? Tô tomando alguma coisa? Contando um. Contando as cidades que me acompanham lá no exterior. É os Estados Unidos. Aí lá. Boa tarde, Nico. Eu sou a Helena de Teoflotone. Estou ligada no seu programa todos os dias. Manda um alô especial pra minha bisavó, a Deca. Ela tá me oferecendo o que, Lila Lamonier? Suco? Suco eu quero, é. Eu não quero refrigerante. É refrigerante. Faz mal. Aí eu lá, conversando com o... O Lucas. Lucas não, rapaz. É Marcos. É Marcos, é o repórter. Que Lucas. Eu não tirei o Lucas aqui. Alô, Marcos. Boa. Rapaz, que foto antiga, moço. Essa foto é do ano passado. É, esse tênis meu que ainda era novo aqui, ó. Foto é do ano passado, país. Boa tarde, Nicomédi. Estamos ligadinhos no BG. Estamos esperando você e o Felipe aqui. É na fazenda em Central de Santa Helena. Sábado pra degustar um cordeiro assado. Olha só. Que malcriação é essa? Ué, Genô, manda aí a localização que nós estamos chegando aí, ó. Será que não é lá no Alto de Santa Helena, não? Eu sei que ele tem contato lá em Alto de Santa Helena. Será que foi pra Central de Santa Helena? Essa foto é antiga, rapaz. Ó, Genô, meu instrutor de tiro. É, isso aí manja. Manja, aí você deixa, filho. Aí você deixa. Aí eu tenho um chapéu de cada cor, um pra cada ocasião. Aquele dia era só pra tirar. Boa tarde, Nicomédi. Hoje é aniversário da melhor esposa do mundo. A minha. Ah, a minha que ele fala dele. É. Quero dizer a ela que a amo muito e que Deus continue abençoando a vida dela sempre. Ela se chama Meire. E é do bairro de Santa Rita. Abraço pra toda a sua equipe. É esposa dele, Lamonier. É a Meire. Ô, Meire, parabéns pra você, aniversariante. A melhor do mundo, ele tá falando lá, ó. É. Vai aprendendo aí, ó. Próxima. Aí, ó. Conversa aqui pra onde que foi, ó. Olha lá. Aqui, diretor. Você ouviu aí? Os ovos que eu falei. Pega a visão, diretor. Boa tarde, Nico. Bora almoçar? Boa hora. Aqui é Valdir do Carapina. Fala, Valdir. Curto demais do seu programa. A Hora do Bispo. Quando abençoa a água, é maravilhosa. Vocês são nota mil. Olha o rangão dele. É o Valdir do Carapina. Respeita o Carapina, pai. Lá no Carapina, todo mundo já vai comendo dois, três ovos. É. Amanhã tem mais. Vem comigo.